Aê, DJ Piel! Só levo pra casa linda que descer primeiro E eu te dou condição Vai ver teu andão no chão Vai ver teu andão no chão Teu andão no chão Teu andão no chão Vai ver teu andão no chão Vai ver teu andão no chão Mas a babada corda é boa, a gente nunca esquece A babada corda é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais Não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais Chupa essa porra vai vai, engole essa porra Chupa essa porra vai vai, engole essa porra Então desce a tcheca, sube a tcheca Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai, vai esfregando a cosqueta com força machucando a piranga do pai Então senta e eu vai, vai machucando a piranga do pai, senta e eu vai, vai machucando a piranga do pai Só é novinha, só é novinha, só é novinha, só é novinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco, entre quatro paredes o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para, olha só como ela vem Com a pereca na minha cara, com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Sobe, sobe com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Sobe, sobe com a pereca na minha cara Coapereca, Coapereca… Você brinca com meu coração Só que hoje me cansei Eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te supirei Eu te supirei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real Eu tô solteiro e não tô só Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Lembra daquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Você brinca com meu coração Só que hoje me cansei Eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te supirei Eu te supirei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real Eu te supirei Eu te supirei Eu tô solteiro e não tô só Lembra daquelas amigas best Com licença Ao inclined andale Todas que falam Quem te conhece Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Wai Librando daquelas amigas best Todas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Ai